Pra que que tá brunçando o cabelo tudo da mamãe? Hoje é antes de começar o vídeo, olha lá o chinelo indo pico. Você quer ir lá no chinelo? Vai lá. Vai lá no cima do chinelo, fica lá sozinho. É, pico lá embaixo agora. Olá! O vídeo de hoje traz um tema muito esperado por vocês, que é exames de saúde pra sua calopsita. Muita gente quer fazer exames ou por motivos de doença, ou só um check-up mesmo, e às vezes a pessoa não sabe nem por onde começar. Então, o Laboratório São Camilo tá com um site novo, ou facilitou a vida de vocês, e eles me convidaram pra fazer esse vídeo, mostrando pra vocês como vocês vão fazer esses exames. Então, do começo, o que que vocês vão fazer? Vocês vão entrar lá no site, vão escolher o exame que vocês querem, né? Ou check-up, ou o que que vocês querem fazer. Vocês vão entrar lá, vão se cadastrar, e vão escolher o tipo de exame. E aí, a forma mais fácil, rápida e barata de vocês mandarem, é comprar um coletor desse, de farmácia de gente mesmo. Vocês vão aí na farmácia, perto da sua casa, compra um coletor desse, coletem as fezes, da forma que eu vou mostrar, as excretas, que é o nome correto, vocês vão coletar as excretas aqui, e vão enviar pro laboratório, já tendo feito a compra de vocês, a compra do exame que vocês querem, vocês vão enviar esse material pro laboratório, pra ser feito o exame. Essa é a forma mais rápida de ser feito o exame, né? Então, se você tá suspeitando de alguma doença, se tem urgência, gente, façam assim. E por que que fica mais barato? Porque você não tem que solicitar o kit pra eles, porque pra eles mandarem o kit pra vocês, isso tem um custo. Vocês vão pagar esse envio do kit pra vocês. Então, pra diminuir esse custo, vocês já vão na farmácia, comprem e mandam pra eles. Então, vocês vão ter um custo de envio só. É melhor do que você esperar chegar o kit na sua casa, pra você coletar, aí manda de volta, olha o tempo que isso demora. Então, pra agilizar, já faz esse processo que eu tô falando. E aí, como que vocês vão coletar as excretas da sua calopsita? No entardecer, olha que chique que eu tô falando, vocês vão forrar a gaiola da sua calopsita com papel alumínio ou plástico filme. E aí, a calopsita vai ficar lá, vai dormir. Quando for no dia seguinte de manhã, você coleta as excretas e coloca na geladeira. E aí, você vai fazer isso três dias seguidos. Então, forrou, coletou no dia seguinte, colocou na geladeira. Você vai juntar três dias e vai enviar esse material pro São Camilo. Se você tem um ou duas calopsitas, você vai precisar coletar três dias seguidos, pra poder ter uma abrangência maior e pegar qualquer doença que pode estar saindo ali. Agora, se você tem um viveiro, tem aquele monte de calopsita, não precisa ser três dias. Basta coletar um dia só. O São Camilo me mandou o material, mas pra eu conhecer mesmo como é que é. E o material, gente, nada mais é do que a mesma coisa que você compra na farmácia, né? Que é o coletor com a pazinha. A pazinha já vem aqui dentro quando você compra na farmácia. E a outra opção, que é esse kitzinho aqui, que eu já até abri, ó. Que é um colocador de cocô com um pegador de cocô. Que você vai pegar lá as excretas e vai passar aqui e enviar pra eles. Que, gente, eu acho bobagem você ficar... ter que pagar mais por isso, ficar esperando. Então, é preferível fazer o que eu tinha falado no começo pra vocês. E não muda nada. Se você coletar aqui ou aqui, o resultado é o mesmo, a forma é a mesma. O São Camilo realiza vários exames de saúde, né? De sanidade da sua ave. E também exames de DNA. Eu já fiz um vídeo falando só sobre como fazer a sexagem de aves por DNA. Eu vou deixar o link aqui pra vocês. Mas eu vou deixar o link aqui também do vídeo do próprio São Camilo mostrando como é feita a sexagem de aves por DNA. É uma coisa que muita gente tem curiosidade. Muita gente me fala às vezes Ah, Brenna, aqui na minha cidade não tem laboratório que faz. Não precisa, gente. Vocês podem fazer isso. Mandar o material pelo correio. O resultado é pela internet. É super rápido, prático, fácil e barato. Então, entrem lá no site do São Camilo. Eu vou deixar o link aqui pra vocês. Vou deixar também na caixa de descrição o link direto pro site deles. E lá vocês vão encontrar vários tipos de exames pra aves, pra socalopsitas. Você tem outras aves. Pra tudo. Olha lá, meu anjo. Quem que seduziu o Pio? Quem que vamos seduzir o Pio mesmo? Eu vou arrumar a câmera aqui. Olha lá, até saiu do lugar. Quem que vai se despedir da gente? Curtir meu vinho do Pio, né, meu anjo? Olha lá. Quem que o Pio veio pedir pro pessoal fazer, meu anjo? Vão pedir, meu anjo, pro pessoal se inscrever aqui no nosso canal. Que toda quarta-feira tem vídeo novo. Clique em gostei nesse vídeo pra gente, né, meu anjo? Compartilha no seu Facebook, nas suas redes sociais. Porque tem muita gente que não tem YouTube, né, meu anjo? A pessoa não fica vendo o vídeo. Vai lá. O Pio quer ir embora. Olha lá. Ah, tá indo embora o Pio, meu anjo. Obrigada por assistir. E até o próximo vídeo. Olha lá. Gosto, bicho doido.